Olá, meus amigos. Quanto tempo, né? Eu não falo aqui no YouTube. Estou voltando a gravar vídeos aqui. Vídeos que vão proporcionar a vocês uma reflexão sobre os conhecimentos espirituais. Eu vou falar hoje sobre o cristianismo versus as religiões afro, né? Muito bem. Eu vou começando a dizer que a ideia que as pessoas fazem de Jesus, a ideia que até você que está vendo esse vídeo faz de Jesus, está muito deturpada. Muito deturpada. Até mesmo você espírita. Não são todos os espíritas, mas alguns têm uma visão deturpada sobre o mestre. Porque absorveram muito a cultura do cristianismo tradicional, do protestantismo e do catolicismo. Ao longo da figura de Jesus se ergueu toda uma doutrina cheia de rituais, toda uma doutrina ligada a dogmas, a preconceitos, legadas a um certo moralismo que tem pouco a ver com a evolução cósmica da alma. Entenderam? Por quê? Porque as pessoas que se encarregaram ao longo dos séculos de encaminhar, de manter, de perpetuar a palavra iniciática do mestre Nazareno eram espíritos profundamente endividados e espíritos sem nenhuma evolução espiritual. Os poucos que foram mandados à terra para evoluir, para progredir, esses espíritos, eles, aqui e acolá, foram chamados de santos. Almas elevadas encarnaram na igreja para mostrar o exemplo do verdadeiro cristianismo. Bento, o Benedito, fundador de uma ordem monástica, Francisco de Assis e outros e outros irmãos, que apareceram para dar exemplo da humildade e da fé. Só que, ao longo desses séculos, o cristianismo criou, através das suas instituições, um domínio psicológico sobre as almas. As trevas, os seres da escuridão, os dragões, os milenares dragões e os magos negros, tomaram conta da mente desses religiosos. promoveram os concílios, criaram as teorias, aprisionaram a fé, queimaram pessoas, atrasaram a evolução da ciência e recomendavam a prática da maldade as guerras santas patrocinadas pela igreja, onde os europeus iam de espada em punho reivindicar o túmulo do santo sepulcro contra os muçulmanos. É somente um exemplo, é uma face da distância vibratória entre o comportamento desses religiosos para com o mestre, a luz que o mestre trouxe. E ainda hoje, muitos continuam assim, acreditando no Jesus religioso, mas o carpinteiro de Nazaré, aquele que veio trazer uma mensagem de libertação cósmica, de autoconhecimento para a autorealização, não é compreendido pelas massas e nem por aqueles que bebem nessa doutrina maquiavélica e castradora do pensamento, da liberdade do pensamento humano, as teologias dos homens. Muito bem. Rituais e mais rituais foram criados, proibições, index librorum proibitorium, o dogma da Santíssima Trindade, o dogma da infalibilidade papal, o dogma da ressurreição da carne, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma do pecado original, dogmas e mais dogmas e mais dogmas, artigos de fé, aqueles que não concordam serão exilados, serão expulsos, anátema, herege, quem é esse povo? Todos os comportamentos distantes daquilo que o mestre recomendava. A população apoia, uns tem medo, outros sabem que aquilo ali não é real. É complicado. E nós fazemos parte, nós fizemos parte de tudo isso, porque estivemos lá atrás, outrora como sacerdotes. Vocês, espíritas ortodoxos, que não aceitam nada, são os padres reencarnados, que continuam atrasando o movimento espírita, são vocês mesmos, que alegam que vociferam sobre pureza doutrinária. Foram aqueles que gritaram barrabás na época de Jesus, atiraram pedra na cruz. Aí, acham que sabem tudo de Jesus, porque alguns livros espíritas psicografaram obras monumentais, Paulo e Estevam, contando a história do cristianismo, Ave Cristo, obras como O Sublime Peregrino, de Ramatiz, revela coisas interessantes sobre Jesus. Mas, nós temos hoje uma coisa chamada As Cartas de Cristo, que são muito boas, tem muitas informações verdadeiras sobre Jesus. tirando essa visão religiosa e dogmática e humanizando o mestre, mostrando para ele quem ele foi, o grande avatar e o nosso grande mestre. Então, nota-se, no movimento espírita, um reflexo, e até mesmo no movimento umbandista, ainda chega a bater um reflexo dessa visão deturpada do cristianismo ortodoxo sobre Jesus. E nós temos as religiões cheias de rituais do lado do cristianismo, o monopólio de uma certa instituição dizendo o que é certo e o que é errado. Há umas encarnadas atuais que ainda seguem de forma limitada e temos também uma deturpação das escrituras, proclamando que a única verdade está no único livro e o único povo é um povo escolhido por Deus. Que compreensão mais medíocre. Não existe povo escolhido por Deus. Todos os povos são abençoados pelo Pai. Jesus, ele foi um judeu, mas a sua doutrina não é para apenas os judeus. A sua doutrina de amor é para todos os povos. É. Então, temos um cristianismo preconceituoso, violento, agressivo, que apoiou até o nazismo. Mas será que foi o cristianismo de Jesus que apoiou o nazismo ou o cristianismo dos homens? Existe o cristianismo dos homens? Ou existe o cristianismo de Jesus? O verdadeiro cristianismo? Que é sinônimo de perdão, de amor puro, de elevação espiritual, de caridade, de indulgência? Como exemplificou o poverelo de Assis na Úmbria, no século XII, o apóstolo João, volta à terra na figura de Francisco de Assis. Através do livro Francisco de Assis, pela psicografia do médium João Nunes Maia, o espírito Miramês, um espírito que foi discípulo dele, um daqueles freios lá, conviveu de perto com o pobrezinho Francisco de Assis. João Evangelista Reencarnado, ele escreve a obra, prefaciada pelo doutor Bezerra de Menezes, tão idolatrado pelo movimento espírita. Então, ali nós temos a história de Francisco de Assis. Então, esse cristianismo, apesar de ser imperfeito, nos legou Mari Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, Tereza d'Ávila e muitos outros irmãos que agora não me lembro. Padres sérios, bispos caridosos, papas como João XXIII, Pio XII, Carrol Votila, o Papa do Povo. Pois é. Então, devagarzinho, a Santa Igreja está começando a virar santa de verdade, mas ainda falta muita coisa, muita coisa. Então, esse cristianismo produziu essa visão sobre Jesus, religiosa, não é? e as religiões afro nascem através, elas surgem como expressão da religiosidade daquela cultura e elas vêm com um elemento permitido, um elemento consagrado que é o transe, a comunicação com o mundo espiritual. Os espíritos se comunicam através do candomblé, da umbanda, do espiritismo, da agnose, da quimbanda e outras e outras doutrinas. o contato com o mundo espiritual é algo sempre foi corriqueiro, só que algumas religiões tiraram isso, até porque deixa que nós aqui ensinemos as pessoas o que é certo e o que é errado, não vamos deixar os seres de além túmulo dizer isso, vamos dizer que todos eles são demônios, para que nós possamos nos apropriar da mente das pessoas e dizer para elas o que é certo e o que é errado. Vamos fazê-las ovelhas sem pensar, nós é que vamos ensiná-las a pensar, porque se essas pessoas começarem a escutar o que tem do outro lado, que não é religião que importa, que não é contribuição religiosa, elas vão se libertar e isso vai afetar nossa economia e nossos bolsos e nós não queremos isso. Pois bem, então, nós tivemos aí mas o movimento umbandista surgiu, o movimento candomblesista da África se espalhou no Brasil também e assim como o catolicismo tem seus rituais, sua liturgia, seus dogmas, essas religiões também criaram sua liturgia e seus dogmas. Só que o cristianismo dos brancos proclamado como superior oculto afro e por detrás dessa briga religiosa tem também a questão da escravatura. Os europeus brancos escravizaram os africanos negros. Então, essa superioridade, essa pseudo-superioridade ariana ou branca sobre os africanos também se manifestou no cristianismo. É verdade. Preconceito, ignorância, violência cultural. Veja o caso dos indígenas. A catequese. Não é? A catequese dos indígenas. só que nós assistimos também da mesma forma que houve uma deturpação da espiritualidade no cristianismo, também há uma deturpação da espiritualidade nos cultos afro. Quando eles reproduzem certas práticas que, muito embora estejam ligadas à história, não guardam muita relação com a realidade transcendental, no sentido de que os orixás, como sendo vibrações da natureza, como sendo energias, como sendo seres de luz, de muita luz, não precisam desses rituais. Esses rituais são concepções históricas, passadas, trazidas pelos ancestrais encarnados, que ainda tinham uma visão deturpada e ainda permanecem hoje. Portanto, do mesmo jeito que o cristianismo faliu, essas religiões também faliram. Até o espiritismo, não como doutrina, mas até o movimento espírita faliu em muita coisa. Quando quer só ficar em poucos autores, quando quer ficar em Allan Kardec, como Allan Kardec não recomendou isso, só quer estudar os livros psicografados por Chico Xavier, Edvaldo Franco e outros médios, não quer ler outras obras, cheio de dogmas, de doutrinas, de concepções, de paradigmas que eles mesmos criam. Então, o erro está em toda parte, meus filhos. O erro não está somente entre os brancos, porque eles foram agressivos com os nossos irmãos africanos. O erro está também entre os africanos, porque esses espíritos que encarnaram na África foram os europeus, ou vocês umbandistas e candomblessistas não sabem o que é reencarnação ou não acreditam na reencarnação. Eles também erraram. Esses espíritos voltaram à Terra. O imperialismo europeu que dominou as colônias no século XIX, a França e a Inglaterra as nações europeias que mais tinham colônias na África e na Ásia. Desaculturaram, separaram, brigaram, impuseram sua visão àquele povo sofrido. Depois, esses europeus, depois de algum tempo, voltam à Terra e nascem na África para sentir na pele a opressão que eles criaram e as consequências que eles trouxeram. Então, muita coisa que foi produzida na Umbanda, muita coisa que é produzida na Umbanda, muita coisa que é produzida no Candomblé, apesar de ter algumas coisas uma certa simplicidade, outras são coisas que podem ser aperfeiçoadas e devem ser aperfeiçoadas. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de oferendas. Que espíritos são esses que vocês acreditam? Que orixás são esses que vocês acreditam? Aí, quando se faz essas observações, porque são observações que vêm lá de cima dos bons espíritos que inspiram e apoiam até essa cultura para que haja uma evolução muitos não aceitam. Esses que não aceitam não são aqueles irmãos que, vamos dizer assim, começaram esse movimento. São os próprios europeus reencarnados, espíritos endurecidos e revoltados, que estão agora usando o corpo físico. fala-se muito em ancestralidade na Umbanda. A Umbanda é uma religião de ancestralidade. Mas o que é que você entende por ancestralidade? Aquele espírito que foi um pai velho pode ter sido um europeu em outra encarnação. E aí, qual ancestral que você vai que você tem como referência? É o pai velho ou europeu? Porque ele pode é o mesmo espírito. Então, não misturem as coisas. Todas as religiões estão sujeitas a um aperfeiçoamento. Todas as religiões. E precisam sofrer esse aperfeiçoamento. Sejam jituais na igreja católica, entre os evangélicos, essa visão limitada da Bíblia tem que abrir a outras interpretações. E a Bíblia não é o único livro que tem toda a verdade do mundo espiritual. É preciso também entender e respeitar as outras religiões que tem que trazem a mensagem de outros enviados do Cristo. E no caso da religião africana e umbandista, não é porque ela foi feita apenas pelo contente africano que foi humilhado que tudo ali está certo. Tudo tem que evoluir, precisa evoluir. que esses conhecimentos penetrem no coração de vocês e vocês reflitam essas observações feitas para que expanda a consciência de vocês. Que o nosso Mestre, que as entidades de luz, os bons espíritos e a fonte cósmica do universo abençoe vocês. Obrigado. abençoe vocês. Obrigado.